Agora sim, 11 da noite mais 30 minutos, estamos aqui com o responsável por fazer o sol nascer no Halleluia, Cosme! Isso mesmo, exatamente, vamos amanhecer juntos com muita alegria, com muita novidade e com muita festa, porque eu estava esperando por isso, né? Dois anos longe da presença de vocês, eu já estou emocionado agora e ainda são 11 horas da noite, imagina quando a gente começar lá para 5 horas da manhã. Vai ser bom demais, né? Você disse que tem muita surpresa, vai poder contar alguma surpresa? É, algumas surpresinhas para a galera. Então, todo ano tem uma abertura surpresa, né? A abertura surpresa, a única dica que eu posso dar é, se você continuar a pecar, jacaré vai te pegar. Vai, pega mesmo. Então, nada de pecar mesmo. Pega mesmo. Então, se prepara para você ver a abertura, jacaré vai te pegar. Jacaré vai te pegar. E aí, é, aí tem outras novidades da dança do carrapato, que tem que estar lá assistindo para poder ver como é que vai ser a dança do carrapato. Olha, se você está cansado, recomendo, vá dormir, mas acorde 5 horas da manhã. Acorde 5 horas da manhã para a gente pular junto, ah, melhor, acorde 4 para garantir. É. Se por acaso acontecer alguma coisa, a gente entrar um pouquinho antes, você já está acordado. Então, pipoca, pipocão, já chegou, homenzinho todo, tira o homem velho, passeio de caranguejo, é tudo o que vocês merecem. A gente está falando desse negócio de cochilo, viu, Cosme? Aqui no chat o pessoal fica só dizendo, é tomando café, fazendo pão de queijo, fazendo pipoca para aguentar, né? Exatamente. Mas aqui na arena também tem gente dormindo, né? Que acorda de manhã, o pessoal que está acampando. Cosme, muito obrigado pela sua presença aqui, daqui a pouco é nós. Alegria, te ver pessoalmente, que eu só vejo pela televisão, né? Minha mulher é fã, a gente assiste todos os programas. O programa tem sido muito para jovem, muito para o coração. E o que é bacana do programa, como é que é o nome? Fazendo Barulho. Fazendo Barulho, é que ele entra na temática para jovem. Mas pega assuntos sérios, leva padre. Então, minha esposa, que é catequista de adulto, 54 anos de idade, consegue assistir. E minha filha de 25 anos também assiste e curte. Então, tem sido muito bacana. Então, lá no Rio de Janeiro, mandamos um beijo no coração. E tamo junto, sou seu fã e de toda aquela galera lá. E um dia eu vou lá, pessoalmente, no Fazendo Barulho. Valeu, Cosme, amigão. Deus abençoe, tamo junto. Deus abençoe. E agora não vai ser fake news, é palco, a live com Davidson Silva.